Meus amigos, voltamos aí com Ark Dando de continuidade aqui a nossa Gameplay Nossa, eu não sabia que meus olhos... Nossa, meus olhos são verdes, cara Nossa, que diferenciado Eu tô aqui com meu tiozinho, meu amiguinho Não sei que bicho é esse, um gato Sei lá, eu tava andando aí Eu acabei encontrando ele Peguei, não sei, eu peguei porque eu achei ele bonitinho Não sei o que ele faz Acho que ele não deve fazer nada, não, não sei Sei lá, cara, não deve fazer nada, não Bom, eu vim aqui pra mostrar pra vocês Eu tinha falado em um vídeo anterior Que a gente ia domar um Echoes, né Um cavalo, enfim E é o que a gente vai tentar fazer agora, tá É bem, bem chatinho, pelo que parece Mas, vamos lá Só tem que achar ele, porque ele tava por aqui Tá pra lá Tem que ser rápido Tem que deixar a cenoura, tá Eu, pelo menos, coloquei a cenoura Não tem que deixar ali no último No último Último acesso pro inventário ali Vamos correr ali, vamos ver se a gente consegue pegar Porque normalmente ele sai correndo Vamos ver Vamos ver, vamos ver Aê Isso, pronto, garotão Como é que funciona? A gente vai pegar e dar cenoura pra ele de início Quando ele começar a pular A gente vai dar mais cenoura pra ele Apertando Y Tipo, se você estiver jogando no Xbox One Beleza? Deixa bastante cenoura aí pra, né Pra... Não sei, cara Pra dar aí como... Pra se garantir Ó, ele tá andando Então tá suave Quando ele começar... Se ele começar a pular A gente joga mais cenoura pra ele Então é eu ficar de olho mesmo aqui Tem que esperar Porque eu não tô controlando nada, tá É o próprio cavalo A gente tá Tomando ele aqui, ó Já era Pronto Temos um Echoes agora nosso aqui, ó Tá vendo? Foi fácil, cara Não foi difícil, não O chato mesmo é você chegar perto dele Pra pegar ele Entendeu? Esse é... Essa é a parte complicada Mas tirando isso, cara É bem tranquilo Eu preciso... Eu queria ver, né Se tem... É pra colocar a cela pra ele Que eu não sei se dá pra colocar a cela nele É um Echoes nível 34 Deixa ele aí quietinho Vou lá pegar o meu Argentavis Meu... Grifo Caraca Tô esquecendo o nome dos tiozão Ah, lembrando também Pra você que é novo no canal E não tá inscrito Já se inscreve aí, cara Se você... Ou você, garota, né Ou você, garota Ou mulher, homem Não sei Você Você é você mesmo que tá me ouvindo Já se inscreve no canal aí Senão você fica por fora Dos seus próximos vídeos Que vão estar lançando no canal aí Eu não tenho como te dizer Quando tem vídeo bom Vídeo não Sei que tem vídeo bom, na verdade, né Cara Eu tô me auto... Denegrindo Ah, mano Eu vou ficar quieto Eu vou ficar quieto Qual o nome dele? É Echoes, né Echoes Echoes Eu acho que tem sela pra ele, né Eu não sei Ao certo Garotão, fica com a cenoura aí Não deve ter nada no seu inventário Fica com a cenoura aí Que eu... Não quero Fica com a lazer Não sei se você come só cenoura Se você comer só cenoura Aí, meu querido Desculpe, mas eu não tenho o que fazer Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se tem sela pro Echoes 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 Vou dar uma olhada aqui O usuário é ficar procurando Ahm... Strike, o Traptor Aqui, ó Sela de Echoes Mesa do Ferreiro Do couro Fibra Madeira Pedra Deixa eu ver como é que ela é Ah, beleza Eu acho que eu memorizei Vamos ver Chegou uma pedrinha aqui, ó Pronto Tô deixando fazer o... Metal aqui Que eu preciso Pra... Pra gente tentar pegar o Golem, né Eu queria pegar o Gigantossauro Eu não sei se dá pra pegar o Gigantossauro com canhão Se vocês souberem se dá ou não Deixa nos comentários aí Pra eu saber, né Pra eu tentar fazer isso Porque... Com arco e flecha Eu basicamente Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Muito difícil Não é esse Não é... Não é esse Agora a parte Pichar Esse daqui? Não, né Tá pro outro lado Aqui, será que é esse? É esse daqui mesmo Falta couro Agora a gente pega aqui, ó Rapidinho Opa, tá errado Aumentar esse estoque aqui Normalmente eu pego o co-jogo fora Não sei Não posso trazer aqui não Colocar aqui Aí, beleza Tem alguém andando aqui por perto da casa Se colocar pra fazer essa carne que a gente tá segurando aqui Terminar de fazer O que eu vou colocar pra fazer? Já que eu tô sem comida Normalmente eu tô comendo mais dos vegetais Que eu planto ali Que eu coloco na nossa plantação Enfim, eu tô fazendo mais eles Comendo mais eles É mais rápido, né? Eu tenho que ficar fazendo isso daqui Mas só... Quem é que tava andando por aqui? Bom, sei lá Bom, eu não sei se o Ecos Esse cavalo aqui Tem algum tipo de habilidade especial Tá? Eu não sei mesmo É... Mas é um cavalo, cara Quem não queria Andar num cavalo Nesse monte de dinossauro, né? Haha, parece um pônei Ah, cara Ficou legal Gostei, mano Ficou Gostei, gostei Diferente Né, meu queridão? Opa Caraca, que da hora, mano Velho West Nossa, que legal Tirando o bicho em cima de mim A armadura Tirando tudo O que é isso? Nossa, que top Por isso que eu vou colocar a cela nele Ele deixa um monte de engrama Pra gente poder fazer algumas coisas com ele Dá pra gente fazer cimento natural Dá pra fazer repelente O que é isso? Laço Dá pra fazer laço Nossa Nossa, eu não sabia que tinha isso não Estranho E dá pra fazer antídudos simples Bem legal Eu só não sei se ele come verdura, né? Deixa eu colocar aqui Aumentar um pouco o peso dele A vida dele também É a maior boa é aumentar Ah, que top Muito louco Deixa eu ver se ele Farma algum material Eita, caraca Deixa eu ver se ele pega alguma coisa Vai, pega Básico, né? Pega frouxinha Deve comer fruta, né? Ficar comendo só cenoura Aí vai me complicar a vida Deixa eu aumentar a vida dele Que legal, cara Fazer umas viagens com ele, né? Tipo, o que é? Semente de cenoura Limão Semente de limão Deixa eu guardar isso aqui Porque eu não sabia que tinha isso não Vou dar uma guardada nisso Semente de limão Bom, galera É isso aí A gente pegou um cavalo Não vou falar cavalo É um Ecos Mas é um Equino, cara A gente pegou um cavalo aqui Um Pocotó Não foi fácil Quer dizer, não foi difícil Não foi fácil Não foi difícil É, de início pra mim Não foi fácil mesmo, não Porque pra pegar Achar esse bicho aqui Né? Seria o que tava aqui Só que de primeiro Eu não sabia o que fazer Então quando ele começava A meio que desesperar Eu não sabia o que fazer, né? Ficou bem difícil E seguindo pra próximo passo Aqui Esse Quatzel, cara O que acontece com o Quatzel? Quatzel, 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 Quatzel Ele é muito lento, cara Eu preciso Eu vou usar Vou tentar usar ele Não sei se vai ser uma boa Se vocês souberem Se vocês acharem Que não é uma boa Me fala Porque eu coloquei Mais a plataforma nele ali Pra gente tentar pegar Um Esqueci o nome dele Um Golem Porque também pra trazer O Golem pra cá Eu precisaria de um bicho desse Eu vou tentar fazer Uma rampa Ou algo do tipo Pra tentar Colocar ele pra cima E trazer ele pra cá Porque como a gente Como todo mundo sabe O Ragnarok Ele é cheio de níveis Tem montanha Desfiladeira Enfim Aí fica bem difícil Pra gente pegar Ele trazer pra cá Eu tô precisando mais Agora pra gente Poder fazer o canhão E não sei mais O que eu vou fazer Preciso ver direitinho ainda É basicamente metal E eu também não sei Onde eu vou colocar o canhão Se eu vou colocar do lado dele Eu acho melhor Colocar na parte de trás Acho que é mais seguro Não é não? Caso eu queira usar Pra outra coisa também Ah sei lá Preciso dar uma olhada Preciso pensar direitinho Pra gente ver O que podemos fazer Onde colocar esse tal do canhão Preciso de 950 de metal 950 O resto eu acho que é básico Não é preciso de cimento natural Eu espero que esses castores aqui Eles consigam refazer O cimento natural que tinha Normalmente aqui Nessas casinhas aqui Tinha muito cimento natural Eu peguei bastante deles Eu não sei se eles conseguem refazer Ou reabastecer aqui De cimento natural E pelo que eu vi Conseguem sim Ele vai vir me atacar Ai 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 Tá bom garotão Não vou matar ele não Ai depois Ficar sem castor aqui Eu preciso de cimento natural E eu faço o que? Não tiozão Pode ficar viva ai Se quiser ficar bravo Fica Continuar pegando Seu cimento natural Mano Ter castor por perto Cara é muito bom No primeiro Na ilha Quem assistiu A minha primeira série Eu não sabia disso E eu acabei matando Os castores Então eu dei muito fora Porque eu acabei Dando mal Dá pra fazer cimento natural Dá cara Isso aqui é muito difícil Você tem que Precisa de muita pedra Enfim Precisa de muito item É chato pra caramba Ficar esperando É mais fácil Se você tiver um Bando de castor ai perto Eu não sei se eu pegava Os castores Colocar perto Que é um lago Assim ou um rio Eles conseguem fazer isso Pra mim Mas eu acho que não Eu acho que não deve conseguir não Ficar farmando cimento Na tonal Senão eu pegava um Metal Mais pra cá Lá nem tem Metal Pelo que eu já percebi Tem em todo lugar Aqui né Você anda Você anda pro chão Tem metal Diferente do Da ilha Só tinha Só tinha montanha Picos Era mais difícil Você achar Aqui parece Mineral Metal Aqui é mais Mais de boa De outros lugares E lá perto Da minha casa Eu já não tenho Mais não Ruim do 4 Também cara Porque como eu nunca tive Eu to falando Porque ele é muito lento Tem bastante estamina Tem bastante coisa Lá Enfim Mas ele é muito lento Você pega ele Coloca ele Para voar Ele muito devagar Eu vou pra Antes de finalizar Que eu vou mostrar Para vocês Como é que é Tem algum bicho Aqui no saco Eu acho que não Vamos ver o que tem aqui Normalmente eu não fico Pegando essas arquinhas Aqui Achei aí Nossa Ela está Onde ela Nossa Que zoado Deixa aí Ela está Fincada no chão Aqui Eu tenho que descer mais Para mexer nela Sei lá Para mim Aqui só falta O dragão vermelho Mesmo Que é o de fogo Não tem outro dragão Eu acho Para me falar Que tem um dragão negro Um dragão obscuro Sei lá E já Vai ser novidade para mim Para mim só tinha Esses dragões que eu tenho O de gelo Glacial O de veneno De trovão E o de fogo Que eu não tenho ainda Porque eu não achei o ovo Na verdade Não porque Eu não consegui pegar Porque basicamente Não tem o ovo Depois você pega os dragões E começa a repassar eles de nível Fica bem mais fácil Para você pegar o resto É dragão Dragão é dragão O resto é resto Mano Eu não estou achando Mais metal Todo lugar tem metal Agora eu estou Agora que eu quero Eu não acho É bem assim Quando a gente não quer A gente acha Quando a gente quer A gente não tem Ele é metal? Metal Só que está bem difícil Vou pegar Mas ele também tem Também tem Eu achei Aqui Quem tiver interesse Quem não souber Essas cores Que estão Aqui Diferentes Nas minhas armas Nas ferramentas É a pintura Traz Que interesse De alguns corantes Vermelho Azul Amarelo É uma armadura Também que eu quentei Quem quiser saber Que eles souber Às vezes tem gente Que não sabe Peguei 187 É Está realmente Bem pesado Vamos voltar já Peguei Não peguei muito Deixa eu guardar O restante Também Peguei Cimento Natural Que é muito Bom Pérola Cica Também Consegui Pegar Deixa eu guardar Esses itens Deixa eu guardar Esses itens Minha casinha Aqui Em volta Cheia De Dino Caraca Eu não sei Que eu tenho Eu não pego tanto Dino Assim Olha isso Tem dois ali Virados Um cavalo Agora o cavalo É muito massa Mano Cê é louco Deixa eu pegar Esse tiozão Aqui Aguardar aqui Para apagar o fogo Provavelmente Já fez toda a carne Já faz um tempo Bom que está aqui Vou colocar Esse cimento Para cá Quero lá Vou colocar No outro É aqui Que está o canhão É ó Só que Preciso de mais cimento Natural Eu tenho Relaxa Que eu tenho Vou colocar Esse negócio Aqui Bala de canhão Preciso de que? Metal Preciso de homicidiana Pô Vai dar uma Trampa 80 de metal Para cada Bala Cacetada Essa doeu Eu preciso Depois Ver Quanto Eu preciso De bala De canhão Para fazer Um Golem Tombar Provavelmente Bastante Vou colocar Isso daqui Está precisando A gente já Põe Mais o que? É Metal Vou pegar Eu tenho Os montes Então é Bem mais Tranquilo Metal Preciso de 950 É Para fazer O canhão Metal Para caramba Deixa eu guardar Essa semente De limão Também Ainda vou pegar É que O cristal É muito Zoado Para pegar Difícil De achar Se não Eu pegava Bastante E fazia Uma plantação Bem grande Sabe Colocava Tipo Tudo Se quisesse Lá Colocava Um pouco De tudo Só que É muito Difícil Se fosse Fácil Achar Achar Cristal Não é Tão Difícil Assim Pelo menos Era Não Era Tão Difícil Só que Ficar Farmando É Muito Complicado Porque Não Sai Quase Nada Sai Mais Pedra Do que Cristal Fica Bem Mais Difícil Peguei Coloquei Estou falando Aqui Coloquei Tudo Coloquei Peguei Carne Vou tentar Pegar Alguma Fruta Que fruta Não Algum Legumes Um Vegetal Deixa eu Ver Aqui Batata 33 O resto Deixei Depois Eu pego Batatinha 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 Aumenta Tanto A comida Como A sede Então É muito Bom Deixa eu Aqui Cara Preciso De cocô Vocês Tem cocô Para me Dar Não E você Tiozão Tem Não Tem Também Não Tem 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 Não Tem E você Caraca Mano Você é Gigante Você não Faz cocô Não Ali Tem um Cocô Ali De adubo Deixa eu Colocar Lá Onde Tem Tem Muito Dino Também É Ficar Tendo Que Controlar Todo Mundo Nossa HGG Legal Tendo Que Controlar Um Monte De Dinossauro Esse Daqui Tiozinho Aqui Mano Não Dá Para Me Livrar Dele Não Deixa eu Ver se eu Consigo Me Livrar Dele Por que Não Tá Não Tô Usando Ele Mano Não Vou Usar Na Verdade Sons Castrar Mudar Nome Rejeitar Parassauro Nível 35 Acho Que É Assim Não Eu RGT E Aí Não Dá E Nada Tipo Não Muda Nada Ah Toma Banha Psica Ele ia Sai Correndo Deixa Ele Então Vai Fazer O Que É Vamos Deixa Aí Ô Saquinha Você Ô Bicho Feio Mariposa Tem Comida Ah Tem Ainda Opa Nossa Caraca Tamanho Das Fezes Do Bicho Tá 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 Um pouco Só Vida Mais Tranquilo Molhão Né Cara Aí Bom, galera, a gente vai finalizando o vídeo Por aqui, então, tá? Agradeço a audiência De vocês, pegamos um Ecos, tá olhando aqui pra gente, ó O ecozinho ali, ó, o ecozinho Ai, caralho Bom, garotinho, garotinha, é isso aí Obrigado sempre pela audiência Um abraço, obrigado, valeu, é nóis, tchau